Não, eu sou da bagaceira, cara. Aqui tem caraça de swing, aqui no ar? Tem? Tem, tem não? Eita-se, tem? Quem conhece, tá falando ali, ó, ele falou que tem. Tem? Tem? Tu já foi? A mulher dele cruzou os braços ali agora e falou, ah, tem? É bom demais, cara. Antigamente eu ia quando eu era bom. Tem um tal de dark room. Sabe o que é dark room? É um quarto escuro. Escuro de meter o dedo no oi. Que você entra e você não sabe o que é que tem lá dentro. Ninguém é de ninguém. Não, tem de tudo, velho. Anão, dinossauro, não tem de tudo. Lá dentro tem de tudo. E eu fui com um amigo meu e... Juro que isso é verdade. A gente chegou na casa do swing, aí falou, vamos dark room? Eu falei, vamos dark room? Que porra é dark room? Ele falou, é um quarto lá que você entra, hein? Foda-se. Falei, mas rapaz, ele falou, não, vamos lá. Eu falei, vamos. Só que assim, a regra é o seguinte. Tem um quartinho pequeno, sabe? Do tamanho de um banheiro grande, assim. Você tem que entrar com a bundinha encostada na parede. Você vem assim, ó. Acostada na parede, assim, ó. Se você se abaixar, os cabalicômen lá dentro. O negócio é feio. Você vem com o negócio escondendo na parede. Só põe a rola pra fora aqui, ó. E vem quando você vai barroando nas pessoas assim, você vai batendo nas pessoas. Deu uma rola. É muito legal, é muito legal, é muito legal. Aí fiquei lá, aí você fica com a rola lá, e vem alguém, peguei a sua rola. E vem quando passa alguém, chupa a sua rola. E é isso, é isso. E aí, eu fiquei lá um tempo lá dentro. E aí me incomodou. Me incomodou porque eu gosto de saber quem pega a minha rola. E aí, lá dentro, você não pode acender a lanterrancela lá, nada. E aí, saindo daqui a uma, eu falei, vamos voltar amanhã? Ele falou, vamos. Aí eu pensei comigo. Eu preciso saber quem pega a minha rola. Não é assim. Aí eu comprei aqueles pincel, marca texto, sabe? Pensei, pegou a minha rola, eu faço um risco. No braço, sabe? Chupou a minha rola, o risco na cara. Quando eu sair fora, eu vou saber. Quem pegou e quem chupou a minha rola. Eu falei, careca, vamos. O careca, o amigo meu falou, vamos, vamos, vamos. Com o teu pincelzinho no bolso. Mesmo esquema. Entrei aqui, ó. Aí você espera. Aí, de repente, vi alguém com a mãozinha assim, ó. Bum, pegou, eu. Aí eu ganhei a minha rola, eu. Fiquei a noite inteira aqui, ó. Fiquei um tempinho ali, eu falei, careca, vamos embora. Quando nós saímos lá fora, o careca tava, parecia uma zebra. Eu falei, mais homem, não faça isso, não. Vão, cara, é divertido, cara. Tô divertido pra car... Eu gosto de bagaceira, velho. Eu gosto de bagaceira, cara.